Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, já comenta aqui quem vocês querem que ganhe o Big Brother Brasil. Vai, fala pra mim, por favor, qual é o seu candidato preferido, ok? E vem com o Hot que vamos falar sobre prova de resistência. Galera, após longas horas, veja o que aconteceu na prova de resistência do BBB 2020, hein? Chegou ao fim, é uma pergunta que trazemos no título e na capa e eu venho com a resposta sim. Vem com o Hot. Se inscreve no canal, não tem mais nada, galera, não se esquece, clica nesse íconezinho aí, ó. Eu tô vendo aqui, tô lá, aguardei, aguardei, ok? Se inscreveu e também deixa o like. Galera, além da prova, vamos falar sobre alguns assuntos polêmicos que estão rolando, hein? Olha, as mulheres estão desesperadas lá nessa prova de resistência, por quê? Porque elas têm que fazer pipi e não só isso, né? Uma em especial ficou naqueles dias, você sabe o que eu estou falando, né? Olha que problemão, hein? Enfim, então vamos falar também sobre o Daniel, né? Que ele caiu lá no início da prova e aí começou o burburinho, né? Ele desmaiou, ele fez cena, o que vocês acham? Comenta aí também. E também, galera, vamos falar aqui do Boninho, que acabou se irritando aí, né? E fazendo um vídeo devido à cantoria das meninas lá. Ele não estava aguentando mais. Ele falou, tipo, vai ser isso? A prova inteira? É, galera, vem com o Hot, que eu vou te trazer pra vocês agora. Como está a prova do Líder da Semana e teremos aqui a participação da Tise também, que já já eu chamo ela pra participar aqui do canal hoje, nesse videozão, hein? Galera, olha só, prestem muita atenção. Essa é, com certeza, uma das maiores disputas de todos os tempos do Big Brother Brasil, né? Tivemos algumas disputas bem longas e essa, com certeza, será uma delas. Porque, nesse momento, quem é que segue na prova? Temos Flaislane, Gabi, Marcela, Mari e Thelma. Por que me pareça, são somente mulheres. Olha, pessoal, eu confesso, vocês, que eu fiquei meio decepcionado com o Prior. Eu achei que o Prior fosse dar mais caldo aí, né? Ele ia sair jamais dali de cima, né? Embora o Babu tenha saído, isso dificultou um pouco o equilíbrio dele. Mas o Prior é um cara que eu esperava que demorasse mais. Concorda comigo, Tise? É, eu também imaginava, Roti. Só que aquilo, né? Eu acho que ele devia estar um pouco cansado, pode ter tropeçado, algo do tipo, né? Porque essa prova é bem isso também, né? Uma questão de cuidado. Como o espaço ali é pequeno, a pessoa pode tropeçar, pode perder o equilíbrio. Bom, essa é a opinião da Tise, galera. E o Prior realmente decepcionou. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui no que aconteceu até agora. Com alguns minutos de prova, o Daniel, ele sim, se desequilibrou e caiu, né? Isso é uma outra polêmica que vamos falar já já. Por ele ter sido o primeiro eliminado do programa, ele já está no paredão. Porém, tem o direito de participar do bate e volta, ok? E aí, o que acontece, galera? Depois dele, saiu Manu, Babu, Gisele, não nessa ordem, tá? Ive, Felipe e Rafa, ou nessa ordem, né? O que acontece, galera? Essa turma toda acabou saindo uma a uma, tá? E sobraram esses que eu falei agora. Vai lembrar que a prova que se consiste em vocês ficarem ali, roda... Vocês não, eles, né? Vocês não, vocês estão aí de Itália, espectadores, ficarem rodando ali no carrossel Novex e, de vez em quando, tem umas modificações, né? Porém, galera, a prova é hardcore mesmo devido ao tempo que se passa e o pessoal que está lá está de parabéns porque eles querem, com certeza, levar esse prêmio. A Thelma, inclusive, está dizendo aí que daria um sai, hein? Só com o Thiago Leff entrar aí ao vivo. Vamos aguardar. Pessoal, olha só, vamos trazer aqui para vocês algumas polêmicas que estão rolando por conta dessa prova, tá? Uma delas é o desespero das mulheres. Uma em especial, que eu já dito para vocês, que seria a Gabi. Vem com o Rócio, vocês vão entender agora. Vocês sabem que quando nós falamos sobre prova de resistência, muita gente pensa automaticamente no quê? No pipi, né, galera? Exatamente. Já que você poder aguentar tantas horas em uma dinâmica tão complicada ou não, essa não é tanto, nós obriga, sim, a não fazer nem mesmo as coisas mais básicas do dia a dia, né? Aquela necessidade baixa, você acorda ali depois do almoço e na parte da tarde, enfim. E esse assunto também chamou muito a atenção das meninas lá no BBB, né? E não foi só a questão do pipi, foi também a questão daqueles dias. Mas por quê? Depois de longas horas de prova, a Marcela acabou vendo uma mancha na calça da Gabi. Sim, a Marcela viu essa mancha e acabou resolvendo, né, a alertada, perguntando se ela teria feito o pipi, né? Eu tô falando pipi aqui pra ficar mais lá de pra vocês. A Gabi, então, negou. E ela acabou supondo que poderia estar naqueles dias durante a disputa. Que coisa, hein, ninguém merece a coisa acontecer nessa hora que não seria a mais adequada, né? Porém, mesmo assim, contudo, todavia, ela acabou continuando em busca da sua segunda liderança. Isso foi bem diferente de Eve, que acabou saindo da prova do programa para poder ir ao banheiro. No caso da Eve, ela não aguentou, né? Tisse, realmente, para as mulheres é bem complicado essa parte, né? É, sim, né, Rod? Acho que essa questão de prender o pipi é complicado, né? A maioria das mulheres não conseguem depois de um certo tempo. É uma coisa meio fisiológica, né? É, verdade. Para as mulheres e para os homens também, né? Porque, assim, quando você tá apertado, é complicado, independente de você ser homem ou mulher. E o curioso dessa história, né, é que a Gabi acabou revelando que teria colocado um absorvente para poder impedir que o pipi saísse devido a isso tudo, né? Mas aí o que acontece, galera? A Marcela, que é ginecologista, não precisa ser ginecologista para saber disso, acabou explicando que, quando ela colocou o absorvente, isso não impediria que o pipi saísse. Até porque são situações bem diferentes, né? Cada um tem a sua função. Vocês sabem, né? Até a Gisele também fez uma brincadeira em relação a isso, né? Mas essa piada que ela fez, eu não vou poder falar aqui, porque é um pouquinho pesada para o horário, né? E aí, o que vocês acham, mulheres? Realmente, vocês numa prova dessas, vocês conseguiriam aguentar? Comenta aqui. E, galera, vamos falar aqui de um outro assunto, né? Que foi o Daniel, ok? Eu apostava que ele seria o primeiro a sair da prova, né? Porque ele é todo estabanado, ele é uma figura, com certeza, e acabou não dando outra. Olha só, na noite de ontem, quinta-feira, o Daniel, como eu disse, foi o primeiro eliminado nessa nona prova do líder do Big Brother Brasil 2020. Com isso tudo, ele acabou indo direto e reto para onde? O paredão. Isso foi dito aí pelo Thiago Leif, né? Deixou bem claro que seria desse jeito. O Daniel acabou deixando a disputa após cair da estrutura na qual realizava a prova em dupla com a Gabi. E isso também acabou prejudicando a Gabi, mas ela segue firme e forte com toda... Olha, a Gabi, sei não, mas ela está merecendo essa prova, porque olha quantas adversidades. Ela ficou sozinha ali, ela ficou nessas duas situações embaraçóis que uma mulher passa. Realmente, a Gabi está sendo bem guerreira, hein? Agora, já nas redes sociais, a galera toda acabou comemorando a ida do Daniel ao paredão. Quer dizer, a galera toda não, boa parte, né? Não todo mundo, não é 100%. Porém, muitos acabaram percebendo que a queda dele pode ter sido encenada. Isso no intuito de gerar um certo drama, né? Poder gerar um certo drama. Bom, eu vi aqui a cena, né? Ele do nada cabufte no chão. Depois, ele ficou ali, né? A galera ficou preocupada, falando que o Daniel tinha desmaiado, que o Daniel não estava bem, sabe? Daqui a pouco, ele se mexeu e foi lá e levantou. Tice, você viu a cena também? Você achou que ele desmaiou, caiu, ele fez uma cena? O que você achou dessa história toda? Vi sim, Roger. Eu também acho que foi encenação, porque tinha pouco tempo de prova. Eu acho que não tinha tempo suficiente, assim, para ele passar mal e desmaiar, né? Eu acho que ele perdeu equilíbrio. Para não dizer que, sei lá, que se atrapalhou, ele resolveu inventar esse desmaio, né? Atrapalhado? De jeito nenhum o Daniel atrapalhado. Imagina, só quebrou muito de massagem outro dia. Ele já fez coisas bem estranhas, como pegar uma barata na mão. Enfim, o Daniel é uma figura. Bem, na minha opinião, para mim, ele realmente se estabacou, né? Ficou meio sem graça e acabou aí mandando essa, né? Bom, cada um dá a sua opinião. Você comenta aqui o que vocês acharam. E agora, galera, para finalizar aqui, vamos falar sobre o Boninho. Sim, o Boninho realmente é um sinal de protesto. Aí acabou fazendo um vídeo, né? Como que diz, né? Caraca, vocês vão ficar cantando mesmo o programa inteiro? Ninguém merece isso. Vem com o Hot. Galera, é o seguinte. Como eu tinha dito, né? A prova de resistência, dificuldade existe e tudo mais. E aí o que acontece? A galera acabou começando de boa nessa história toda. Porém, algumas horas se passaram e tínhamos muita cantoria lá dentro para poder passar o tempo, né? E isso chegou até incomodar o diretor do programa, que é o Boninho, do qual estamos falando. E ele acabou também fazendo um vídeo sem sinal de protesto e acabou postando isso em suas redes sociais, que foi bem engraçado. Dentre outras palavras, ele disse isso, né? Caraca, vamos ficar vendo mesmo elas cantando o tempo todo. Imagina, uma prova com 12 horas, com 15 horas, 19 horas, 24 horas e a galera lá cantando. Realmente isso vai prejudicar até o Ibope, né? Porque você vai aguentar tanta cantoria. Não tem jeito. Você aguentaria, Tice? Ah, não, Hot. Eu não tenho paciência para isso, não. Eu vou ficar bem estressada. É. De fato, seria bem difícil, né? Uma coisa é você dar uma cantadinha ali, alguns minutinhos, outra coisa é ficar cantando o tempo todo, né? Não dá. Galera, é isso. Essa é a prova. São aqui informações atuais aulas da prova. Informações que envolvem a prova. E também vamos aguardar, porque essa prova pode ser uma das maiores de todos os tempos. O pessoal não quer, na verdade, as mulheres, parabéns as mulheres, elas não querem sair de dentro dessa prova do líder. Elas querem levar com um incidente. Estão de parabéns desde já, porque quem disse que é frágil, né? Não vou nem falar outra palavra, porque não pode falar algumas palavras aqui. Não são, de jeito nenhum. Os homens todos já saíram e as mulheres estão lá aguentando e muito. Vocês comentem aqui quem vocês querem que leve essa liderança da semana merecida. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a Gabi está merecendo, hein? Pulo que ela está passando lá e imagina a dificuldade dela. Essa aqui é a minha opinião. Vocês comentem aqui de vocês. Vai lá.